Boa tarde a todos, aqui estamos com o Versa novamente, eu já fiz a segunda sangria, a segunda retirada na verdade do combustível do tanquinho a frio, na primeira já deu uma grande diferença, acabou até enchemos ele, vazou um pouquinho ali, mas como tem proteção plástica, não é problema, vamos abrir agora para vocês verem, a diferença da cor, eu enchi ele, olha a diferença gente, bem clarinho, então assim, aquele combustível que estava aqui, que eu mostrei no outro vídeo, tinha uns sete meses, certo? Uns sete meses, e eu na primeira troca já deu muita diferença, tá? Agora está bem amareladinho, tá ok? E agora vou mostrar para vocês, então a diferença de, na primeira troca, olha aqui a diferença, olha só, vejam lá, a primeira vez o que saiu, o mesmo combustível, é o combustível BR, o pódium, e a segunda vez o que eu tirei, tá? Eu tirei toda de novo, caiu fora uma parte, com mangueiras, né? Com duas mangueiras, então, veja a diferença, vou levar para vocês verem, ó, tá? Olha, tem uma diferença, né? Olha lá, o que estava acontecendo com esse combustível aqui? E, quando você usa álcool num carro flex, pelo menos no Versa aqui, estava com dificuldade de pegar de manhã cedo, porque a gasolina já estava ruim, péssima, né? Porque para pegar no álcool em dia frio é mais difícil, no dia quente é tranquilo, então ele estava utilizando uma gasolina preta já, velha, velha, da pódium, né? Era uma pódium essa aqui. E hoje, então, eu repus, eu repus de novo pela segunda vez, quase meio litro, deu R$2,70, mais ou menos, acho que foi, R$2,50, ela é R$5,00 ao litro, veja que ali é meio litro que ele manda colocar, no outro vídeo tinha vento e não saiu bem a filmagem, a minha voz, na verdade. Então, agora com luz sai melhor, certo? E vejam a diferença, é gritante, olha a escuridão, olha lá a diferença, tá? Você vê isso que não saiu tão preto assim, então aqui, claro que esse vidro ele é, ele é, ele é verde, né? Mas olha a diferença aqui, muita diferença, então, só não o problema de ligar, só não o problema de ligar, eu vou fechar, certo? Eu vou fechar aqui, fecho, aqui o sistema é do Versa, aquele importado, do México, tá? Muito bom, por final, tá? E agora, claro, não está frio, gente, não está frio, tá? Umas duas semanas atrás, estava zero grau aqui no Rio Grande do Sul, e uma semana atrás, pegou de cara, ó, mas hoje está uns 25 graus, mas esses dias atrás a patroa reclamou, tá? Ó, 10.5 na cidade, com rodovias rápidas, demonstra a princípio que estaríamos usando álcool, né? A não ser que tivesse dado pau na gasolina, mas ele não faz 10, ele faz uns 12, a pauleira na gasolina, em viagem, tá? Então, teu carrinho não está pegando de manhã, e não é problema de bateria, troca o combustível do tanquinho a frio, da partida a frio, tá ok? Então fica aí um abraço a todos, tudo de bom, e dessa vez acho que saiu o vídeo razoável, tá bem? Grande abraço a todos!